A Secretaria de Saúde de Piuí promove amanhã, sábado, dia 8 de junho, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, o dia D de vacinação contra a poliomielite na Praça Guia Lopes, a Praça da Santa Casa. Além de ser uma oportunidade única dos pais levarem seus filhos para se imunizarem, o evento também contará com uma série de atrações para a criançada. Bem, a vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças com idade entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, 1 ano até crianças de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para as crianças, a Secretaria de Saúde de Piuí preparou também atividades recreativas no recém-reformado parquinho de diversões lá da Praça Guia Lopes. Também haverá a distribuição de pipoca e algodão doce. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral grave que pode causar paralisia permanente. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. E eventos como o dia D da campanha da poliomielite são essenciais para garantir que todas as crianças estejam protegidas. Bem, e os pais que não puderem comparecer amanhã na Praça Guia Lopes deverá levar os filhos até a central de vacinação que fica na rua Rafael Gonçalves Tomé, próximo à Igreja do Rosário, até o próximo dia 14 de junho, que é quando se encerra a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Obrigado. Obrigado.